No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor, não há nada, não Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Eu te convido a ficar em pé, vamos colocar essa canção Tenho medo de estourar as fraquezas Perfeitos e paz, não vão esconder um amigo Encontrei o Deus das batalhas É o Deus dos vales E não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, não, juntos não há nada Não há nada, nada melhor, não há nada, não Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Toda a luta infesta A vergonha e glória Das belezas cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro Basta em ossos, soldados Paz no ar o caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Aqui, meu Deus Não existe nada Vamos juntos Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Basta em ossos, soldados Não há nada Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Tá lá Não há nada Vamos juntos Amém Amém Amém